Homem com problemas mentais e aparentemente alcoolizado, atira pedras em uma residência na Rua 3, no bairro Vila Militar, em Presidente Dutra. Ele só foi contido com a chegada dos policiais da Rotem. Segundo informação dos populares, ele teria consumido bebida alcoólica e teve um surto. Ainda de acordo com os populares, ele sofre de epilepsia. Os policiais da Rotem conduziram o homem até o Hospital Municipal Elijo Abade, onde o mesmo foi medicado. O soldado Johnny da Rotem falou sobre esse ocorrido. A gente foi acionado via 190 aqui e teria um senhor em estado de embriaguez e muito agressivo, jogando pedra numa casa lá de uma senhora. A gente de imediato se deslocou até o local, chegando lá e constatamos que ele tem distúrbios mentais e tinha bebida alcoólica também. Por isso agravou o quadro dele. A gente fez a condução dele até aqui, o hospital materno, para ele tomar, para ser medicado e mais tarde ser liberado. Isso também é o papel da polícia ajudando, não é só de prender, mas também esse tipo de serviço, né? Exatamente, nem sempre nosso trabalho é só prender, a gente tem que atender esse tipo de casa para poder ajudar a população e evitar mal maior. Com relação a esse cidadão que veio para o hospital, alguma informação de algum parente? A gente tem os parentes deles e mais tarde estarão aqui.